Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Sol raiou, é um novo dia Tua canção eu vou cantar E seja o que for que comigo aconteça Vou estar cantando quando o sol se for Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Deus te aborre Misericórdia Coração Tô a perdoar Por tudo isso Eu estarei cantando Dez mil razões Dez mil razões Eu posso encontrar Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Eu sei que um dia Eu sei que um dia estarei bem fraco Aguardando minha hora chegar Ainda assim eu estarei cantando Por dez mil anos Por dez mil anos E por muito mais Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Oh, oh, vai Santo é Teu nome, Pai Santo é Teu nome, Pai Santo é Teu nome, Pai Amém Amém